Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E você, conheça meu site www.andrevasolini.com.br. Lá tem os áudios diários para os assinantes, áudios motivacionais para você começar bem o seu dia. Dê uma vasculhada lá para você ter uma ideia de como é o funcionamento do site. Vamos então ao e-mail de hoje. Dele que diz assim, Olá André, gostaria de alguns conselhos seus. Vi seus vídeos e gostei muito. Muito obrigado, viu? Vou contar minha história para que me ajude. Me chame por Matheus Guima, que vou saber que sou eu. Bom, então vocês estão de prova que é ele que quer que eu chame ele desse nome no ar, porque ele vai saber que é ele, certo? Porque geralmente eu não falo o nome. Mas aqui a pessoa está me dizendo. Me chame de Matheus Guima. Ok. E aí, Matheus Guima? Beleza? E aí, mano? De boa? Tenho 21 anos, moro em Ribeirão Preto. Minha ex-namorada tem 20 anos. Devido à última briga, ela largou e não quer voltar mais. Nós sempre nos dávamos bem no início. Eu sou muito carinhoso e romântico. Ela já não conseguia demonstrar direito. Era mais fechada. Namoramos por um ano e cinco meses. Eu era muito ciumento. Nossa, mas essa semana está aparecendo e-mail de ciúme aqui, hein? Puta merda, mas já gravei dois e-mails de ciúme só na gravação dessa semana? Eu era muito ciumento. Ficava caçando coisas para ver se tinha algo. Burro. Ele que está chamando de burro. Só eu que estou chamando ele. Vai achar que eu estou chamando moleque de burro, hein? Mas ela sempre foi fiel. Sempre confiou muito em mim. Tivemos algumas brigas, mas ela sempre deu chance. Nunca ficamos um dia longe. Conforme o tempo, eu fui ficando menos carinhoso. Pois eu dava carinho, mas ela recusava. Retribuía, mas eu não percebia. Acabava falando coisas para deixá-la chateada. Sempre quis ter um diálogo com ela, para saber o que eu fazia de errado, para mudar. Mas ela nunca sentava e falava comigo. A última briga foi sexta-feira, depois do dia dos namorados. Naquele dia, tinha falado umas coisas que deixaram ela triste. Quando fui à noite na casa dela, ela estava chateada comigo. Eu tentei conversar, pedir desculpas, falei que queria mudar para melhorar nosso namoro. Depois disso, quando ela não estava perto, eu peguei o celular dela e vi uma conversa dela no WhatsApp com um amigo dela. Ela falando as coisas que eu fiz para ela. Ele consolando ela, chamando ela de linda. Ela acabou chamando ele de meu lindo. Ele falou o que gosta dela. E ela falou o que gosta dele. Eu só vi trechos da conversa e acabei explodindo. Acabei xingando ela, gritando com ela, que ela não tem vergonha na cara, namorando e falando aquilo. Eu nunca falei para ninguém tais coisas. Acabei envolvendo a mãe dela, mostrando a conversa. A mãe dela falou para eu me acalmar, beber uma água. Eita, a coisa foi feia, hein? E ir embora, para conversar no dia seguinte. No sábado, ela não quis mais falar comigo, pediu um tempo. Eu acabei indo atrás para pedir perdão. Eu sei que não deveria ter falado aquelas coisas para ela, mas agi por impulso. Então, quer dizer, a raiva é uma emoção também. Então, eu não estou dizendo aqui se é fácil ou não. Não é esse o mérito da questão. Mas a raiva é uma emoção. Então, o que acontece? Ela nos gerencia. Por isso que tem aquele ditado famoso de Quando você está com raiva, conta até 10. Porque senão, esse contar até 10, é por isso que tem... Eu conheço muitos casais que vão querer resolver as coisas no outro dia. E não no mesmo dia. Deixa para resolver no outro dia. Porque aí vai estar com a cabeça mais fria. Não vai ter aquela discussão no momento da raiva, onde a emoção é que me gerencia e não sou eu que gerencio ela. Por que será que com a cabeça fria, a maneira como as pessoas se colocam na questão é outra? Por que elas conseguem enxergar de outra forma a mesma situação? Elas enxergam de uma outra maneira. É porque naquele momento elas deixaram que a raiva as gerenciasse. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. E quando a raiva nos gerencia, é quando então a gente fala que agiu por impulso. Não é verdade? Só que aí, né? Já foi feito. Aí já foi falado. Palavra falada e a flecha lançada não tem volta. Aí já foi. A flecha vai atingir o alvo, assim como a palavra. Tentei falar com ela, mas ela não fala comigo. Ela falou que não quer voltar mais. Que está muito magoada comigo. Não sei o que fazer. Eu amo muito ela ainda. Me arrependo muito do que fiz. Quero voltar com ela. Sabe, sempre fiz de tudo por ela. Tudo que me pedia, sempre fiz. Dava flores, fazia surpresas. Queria estar o tempo todo com ela para ajudá-la. Eu mando perguntas para ela no WhatsApp se ela quer que eu desista de tentar. Se quer que eu nunca mais a procure. Se ela está gostando de outro, mas ela não responde. Me ajuda. Meu querido, para de importunar ela. Ponto. Né? Tem coisas, gente. A gente pode até, tipo, mandou uma vez, duas, mandou duas perguntinhas. Você quer que, né? A pessoa nos deixou no vácuo. Então, para. Tá? Deixa. Deixa ela pensar com ela. Pô. Às vezes não dá tempo também, né? Da pessoa. Pô, a gente se transforma num saco, né? Fica aí. Se eu não correr atrás, ela vai atrás de outro. Porque não sei o que. Meu. Você fez a sua parte. Mandou uma pergunta. Pediu. Falou que se arrependeu. Você fez a sua parte. Agora chega. Deixa ela pensar um pouco. Pô. Agimos por impulso. Temos que reconhecer que a gente, às vezes, age por impulso. É o que eu disse. O ideal seria gerenciarmos a raiva e não deixar que a raiva nos gerencie. Mas entre, né? Saber que isso é o correto e a gente conseguir colocar por isso que é um exercício. A gente tem que se exercitar, viu, nisso na nossa vida. Porque senão a gente vai sempre agir por impulso e a gente ainda vai justificar dizendo, sabe o quê? Ah, eu sou assim mesmo. Eu sou nervoso. Sempre fui nervoso. Eu sou assim mesmo. Tem como a gente modificar esse tipo de comportamento. Isso é um comportamento. Tem como a gente modificar isso. E a gente modifica conforme a gente vai percebendo e analisando quais são os prejuízos que esse tipo de comportamento nos traz. Quando a gente chega à conclusão que um determinado comportamento nos traz tantos malefícios, tantos prejuízos, nas mais diversas relações, então a gente tem que tomar um posicionamento diante desse comportamento, ao invés de se assentar nele e dizer, eu sou assim mesmo, pronto, acabou. Tá? É isso que eu tenho que lhe dizer. Agora, você fez a sua parte. Mostrou que estava rico e reconheceu que errou. Todos nós estamos sujeitos a esse tipo de erro. Ao erro de falar o que não gostaríamos de ter falado, porque deixamos que a raiva falasse. Então, você fez a sua parte. Foi atrás. Agora, deixa ela pensar. Deixa ela respirar, meu querido. Pelo amor de Deus. Você já fez. Já foi atrás. Já correu. Já mostrou que está arrependido. Que gosta. Que quer. Que gostaria de ter uma nova chance porque você ama. Ponto. Agora, deixa a pessoa respirar. Senão, a gente começa a se transformar em uma pessoa inconveniente. E vai... O que a gente queria que houvesse aproximação, vai acontecendo o afastamento. Porque a pessoa vai dizer, ai, me deixa. Sabe aquela coisa assim? Então, a gente faz a nossa parte. Mostra. Ó. Agora, eu vou ficar na minha, então. Você não quer conversar. Então, tudo bem. Eu vou continuar. Eu estou na minha aqui. Ué. E se ela optar pelo término, o que a gente pode fazer a não ser respeitar a decisão da pessoa? Vamos obrigá-la a voltar com a gente? Vai agir no impulso de novo? De obrigar a pessoa, então, a voltar porque eu quero, simplesmente porque eu quero? É aprender a partir dos erros. Né? Assumir as consequências dos atos cometidos e aprender a partir deles. É assim, gente. É assim que a gente vai lidando com a nossa vida e que a gente vai conseguindo ter maturidade. Né? E a aprendizagem a partir dos erros cometidos. Muito obrigado pela sua participação. Gente, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição, viu? Se gostou, dê um like. Muito obrigado. Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fico aguardando você lá nas redes sociais. Muito obrigado. E um forte abraço. E um forte abraço. E um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto